Eu sou o Beto Zinho de ouvir um vídeo sobre Minecraft Olha eu fazer uma coisa A sua idade é bom Digo, é que eu não me fazia ver Não sei, antes a gente não me fazia ver Esta coisa, sabe? Deve daria uma ideia em quantos minutos eu faço o vídeo E antes não me fazia ver Nem você não vai ver Vamos continuar Ah, meu Deus, espera Porque eu acho que você é bugado Digo, é se inscrevete no canal Ativando a campanela e escrevendo um comentário divertido para ser saudável em um próximo vídeo. E estamos dentro da minha casa. No, no, no. No. Ah, bem. Depois eu vou prender tudo com essa legna. Men... Drono, não sei onde. Eh, no. Tê. Cê, guarda. Figuei. 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 Tô com uma coisa. Fui assalto. Que estranho que são uns e 들adores lá. Fui. Vejo aqui. Fui... Fui. 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 Lá! 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 Como é que... Devo ir a dormir? Devo andar a dormir, credo. Se vede é que se vai à noite. Facciamo... Dormi... Dormi... Madonna, com o meu... La torça! Ah... 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 Proprio non é esta parte... Ah... Ok... C'era un po' de force... Ah... Ok... C'era un po' de force... Ah... Ok... Sapevo che si é rotto... Lo sapevo... E a farmi un altro piccone... Piquex... Ok... No... Faccio la zappa, cosi... Ehi... Ecco, dov'é al mio regno A vergonha é a sua? A vergonha é um prazer E aí Olha Ani Ha se bem de a sua esse Olha Olha a terra E aí E aí E aí não sei ok vai me si bem o preço é bem mas não aguarde a gonna vir aqui ok não vai fazer Boa! E eu tenho biedra Ok Ok Eu não preciso nada Eu, Diana, eu... Não vrei a sair de a senha aici, não? A senha a senha. Adiós. Te rog, trebuie. Te rog, trebuie. Pai, eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Adiós. Adiós. Te rog, trebuie. Te rog, trebuie. Te rog, trebuie. Te rog, trebuie. Adiós. Te rog, trebuie, trebuie. Te rog, trebuie. Te rog, trebuie. Te rog, trebuie. Te rog, trebuie. Boa. Ma me faccio della piedra perchè dobbiamo andare su. Perfetto. To. Tiro. Tiro. Bebine. Ei, me tiro deslizinho. Tiro. 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 Ok, agora não vai. Ok, agora. 6, 5, 4, 5, 2, 3. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. Ok. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí UNA VOLPE! Raga! Raga, raga, raga! Salam, salam Salam, salam 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 Ok, 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 ok Ok, 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 ok ... ... Um Yep, um É um pouco incrível porque não se pode sopravviver com essa piogra E a colocar o gênero Eu também uso um pouco de cheat Mas não é só de cheat Ok Olha o que está jogando aqui Ops, ops METEIO SE ORA ALBA Ok Cosí dura o tempo. Impostazioni E andiamo A menos não piove Oh Ouch Ok Estão dando novas Ok Ok Escriverai Apenas Ok Ho trovato Del Coal A menos não serve Intanto prenderò da creativa a ver, escutado mas não trovo nessun village por que? por que? há um trofé mas que? tem a neve tem a neve tem a neve tem a neve não mais tem que ganar não tem a neve não tem a neve tem a neve não tem a neve tem a neve a neve não é a neve Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto